Não é, Javi? Não é? O melhor recebido de todos? Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Madrugamos hoje para vir mais cedo pro escritório preparar uma surpresa para o time A surpresa já está montada Mostra a surpresa, Isabela A surpresa é de ninguém mais, ninguém menos que a Ilustrali a marca de papelaria mais cool desse Brasil Você abriu o meu? Vou abrir aqui o que está no meu nominho um presente para a fã número um de Harry Styles Legal, Javizão! Que merda, hein? Todo dia tem uma merda Larissa não ganhou ainda, pois está na função o quê? Fazer um café, eu não posso olhar pra lá Não pode, proibir todo mundo de olhar Olha, de novo, tá louca Os aniversários, todas as looks chillers dá pra notar aqui Ih, não dá mais Não dá mais, aí tem muita gente Estamos aqui escolhendo a cor dos móveis do escritório Isso é um grande momento para todos os amantes de arquitetura Eles têm muita amostra legal E o Bruno Fortino vai escolher, hein? Qual será? Chegaram as donas da escolha E aí, Bruna? Dona das vontades Dona das vontades Gente, vamos! Ah, meu Deus! Quem vê nem fez o trabalho de estar vendo O sufoco do orçamento O sufoco do cabelo Não vê por trás das câmeras Isso é um CPF, né? Não, eu só posso Essa bancada aqui maravilhosa Que a Isabela vai cozinhar aqui com o Júlia Coronato Que cor vai ser? Vai ser esse rosa Eu disse que vai ser um pouquinho mais caro Mas eu falei que eu me viro com a Mano Manoela, borda a arte Estamos aqui, ó Vai ficar lindo Meu bem Meu bem Para, vai viver Ô, Júlia, agora eu quero que você mostre pra gente A melhor O melhor recebido da história do Estil Deluxe Dez anos e dois meses do Estil Deluxe Temos o melhor recebido Isso é nada mais, nada menos Do que ar condicionado Porque o inverno do Brasil é como? O melhor recebido, entendeu? É o recebido que deixou o escritório inteiro Alegre Alegre Eu nunca fui triste É um quadro barra ar condicionado Tá bom pra você, Júlia? Era isso que você queria? Don't touch It's art Muito chique Meu Deus do céu LG Obrigada por tudo Não é, Javi? Não é? O melhor recebido de todos? Ai, não Não, olha isso Ainda bem que eu capturei este momento Gente, não, calma Não, sim Tô filmando Filma deles, maravilhoso Ai, achei com oito Deixa eu ver Um projetinho Uau Nossa, que coisa mais chique Recebidos Recebidos Mais lindos de todos Tificuldade Coordenação Tudo bem? Achei com oito Quem creia E V aqui é o projeto final da estilo de look e aqui é o projeto final e aqui tem todas as plantas com toda a parte criativa e toda a parte técnica para executar o projeto então agora de fato estão muito improvisadas porque vocês não tinham projeto técnico e agora a gente tá entregando né Carolzinha agora em uma semana tudo pronto a gente tem um caderninho que a gente pega toda a parte digital de apresentação que não é esse que a gente vai entregar digital para vocês mas é com toda a parte do projeto de vocês para assessorar aqui nessa parte de obra tá então essa primeira parte está pronta a gente está super ansiosa e eu não vejo a hora de ver isso aqui pronto bora estamos aqui com a Luz Color maravilhosas que vão deixar no escritório bem bonitinho né nós vamos utilizar tinta Luz Clean é uma tinta ultra lavável tá vai ambiente interno ambiente externo maravilhosa e o que que acontece de diferente essa escada é uma escada de passagem de alto trato então a gente ficou perguntando para o pessoal da Luz Color o que eles indicariam de tinta diferente para a gente tá podendo especificar e não tem problema ter que ficar pintando essa escada toda semana né e aí eles indicaram a tinta epóxi que é uma tinta mais resistente mas ó vamos a gente vai inaugurar teste com a escada roça ai meu Deus será que eu vou tentar aqui é se eu preciso provar acho que pode conseguir não tem problema é só melhor que ele que eu pego tudo aaaah peraí então é super importante fazer esse teste de tinta tá principalmente quando a gente vai usar cor é diferente cor é de destaque ô Bruna me conta uma coisa tem cheiro não todo mundo pode seguir inclusive trabalhando não nem na cultura você vai poder trabalhar enquanto pinta que assim essa tinta é uma tinta acrílica e a gente tá usando ela fosca porque ela é super lavável eu vou explicar porque que ela é super lavável porque a princípio a gente queria colocar tinta brilhante mas com isso aqui é muito claro e quem queria a gente gravar a gente que pode se tá discutindo agora pra gravar muito conteúdo pode refletir então a gente preferiu a música mais preocupado com o que tá e aí e aí e aí o leito cimento queimado vai ter uma parte da entrada um preto com uma parede na sala de reunião rosa da escada a gente tem um verde para uma outra salinha de reunião por enquanto o time gostou desse aqui e o rosa da cozinha aqui acho que é esse, certo? e é isso, gente a gente vai contar mais sobre a parceria com os collards eles estão deixando o nosso espaço ainda mais lindo pelo que a escada sobeu e virar outra coisa mais detalhes quando a gente vai tentar de parte beijo